Eu renasci das finas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que eu não posso saber Se as portas delas viu ninguém mais vai ficar Eu sei que o sol secou a lama A luz que vem do céu batiu no sol e nasce planta O Paulinho sempre dizia que o falcão ia ter fama Pros que viraram as costas viu que o meu filme não é drama Eu já passei por isso sei bem como é Tô fazendo a barca tipo igual o Noé Quem tava lá não sei com a Deus chorei Ninguém só vai marcar quem for guerreiro de fé E da selva de pedra eu virei leão Não tinha nem os dois e três da do busão Quem não gosta de nós tá podre o coração Pulei muita catraca e não pulei mansão Selecionei, separei, vi quem não era amigo Anjos e demônios sussurravam no ouvido Um lado me falava, nego dedo no gatilho E o outro me dizia muita calma Tu és meu filho E desde o ventre da minha mãe já tava escrito Nós veio pra ser luz, o mundo não tá poluído Foi entre milhões que o nós foi escolhido História de gigante não cabe num livro E eu vi como o Davi Errotei gigante Fiz o meu império, obrigado funk Pilhas e pilhas de Jordan na minha estante Gira que vira vida, roda gigante Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar